E aí gente, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, então é dia de mais um produto incrível, super barato E eu não resisto, gente, eu vou ter que soltar aquela vinheta Agora depois de toda essa empolgação e essa dança maravilhosa desses dois garotos, vamos ao produto Antes, deixa eu falar um negócio rapidinho, o meu cabelo, ó gente, tá cortado, tá vendo? Vocês estão vendo que na ponta ele tá mais repicadinho? Então, eu ensinei como eu cortei o meu cabelo essa semana no vídeo de terça-feira, hein gente? Eu espero que você tenha visto o meu vídeo de terça-feira, eu espero também que você tenha visto o meu vídeo de quinta-feira O que é que eu fiz pra deixar essas pontas repicadas? Eu amarrei meu cabelo aqui todo aqui em cima, vou colocar o vídeo deste procedimento aqui no card E eu cortei dois dedinhos, então ele deixou a pontinha mais desigual, eu tava achando muito reto No começo eu achei muito legal, depois eu comecei a achar muito reto Eu sou esse tipo de gente, eu mudo de opinião e eu fiquei... gostei, mas depois desgostei, então eu tive que dar uma ajeitada Você deve estar se perguntando na sua casa, Marina, que batom sanguinário maravilhoso é esse? E eu, como sou sua amiga, vou dizer, é o batom 183 da Max Love, ó Olha que fera, gente, a corzinha fica aqui na ponta, então não precisa abrir o batom pra você ver que batom se trata E esse batom é maravilhoso, vocês sabem que eu amo batom vermelho, vinho, nude e essas famílias e amo este batom O vídeo de hoje é sobre um produto que desde o primeiro pobre com estilo vocês vêm comentando Traz um primer, traz um primer, traz um primer Eu fui testando vários primers em várias lojas e nem um prestava, gente Sem brincadeira, o primer foi um dos itens mais difíceis de trazer aqui E eu achei um primer, gente É o primer HD da Max Love Esse primer, gente, ele é super baratinho Esse produto, ele custa 18, 20 reais Eu moro em Brasília, como eu já falei, diversas vezes E a Max Love aqui em Brasília, ela vende em muitas lojas de bijuteria, em muitas farmácias, em vários lugares vende E no seu estado vai variar, mas dá uma pesquisada na internet que você vai ter uma noção de preço Comparado com os outros primers, é um preço, gente Mega, ultra baratinho, gente Vocês sabem qual era o primer que eu usava? Antes, eu não usava primer nenhum Porque eu não via nenhuma funcionalidade no primer e achava o negócio totalmente inútil Aí, eu comprei aquele Baby Skin da Maybelline Aí um dia eu comecei a testar, testar, testar e achei super legal O que acontece? Eu tenho os poros abertos aqui na região da bochecha e aqui no nariz Então eu passo o primer, uma gotinha só Aqui, aqui e aqui Eu passo essas gotinhas e o primer, ele tipo, dá uma rebocadinha Não é uma rebocadinha, ele tampa os buracos, eu acho que é isso E a base vem por cima e fica mais uniforme, mais bonitinha Não fica aqueles desníveis, entenderam? Se você tem os poros abertos, você vai me compreender Se você não tem, agradece a Deus e a senhora, então não precisa de um primer Desde que eu comecei a usar o primer, eu só usava este da Maybelline, que é o Baby Skin E aí eu conheci esse primer da Max Love, tá muito claro, né gente? Conheci este primer da Max Love, é esse aqui Ele faz exatamente o que o primer da Maybelline faz por mim Ele tampa os poros, ele cria uma camada e por cima eu meto a base Gente, ele é muito, muito bom Você passa e você sente a pele ficando aveludada, sabe? O mesmo efeito que o Baby Skin dá É o mesmo efeito, se você já testou o Baby Skin, ele é aquele Ele dá uma aveludada, uma siliconizada Eu acho que essa seria a palavra mais certa E você passa, e na hora que você passa, se você já olhar no espelho assim Você já vê que os seus poros sumiram Gente, é incrível esse primer E larguei o Baby Skin da Maybelline E agora só uso esse primer Todo dia, antes de passar maquiagem, eu passo esse primer aqui, aqui e aqui Vou mostrar aí no vídeo aonde eu passo Mas assim, é um vídeo totalmente inútil, por quê? Porque ele é branco, na hora que passa no rosto fica transparente E não dá pra vocês sentirem o efeito Mas é só pra vocês, porque eu sei que vocês iam comentar Ah, deveria ter mostrado como passou Mas foi assim que eu passei, mas não vai fazer diferença nenhuma Mas tô aí mostrando pra você ver O que que esse primer diz, gente? Ele é hidratante Ele tem proteína de arroz, o que ajuda na fixação da maquiagem O que é ótimo E ele tem o disfarce óptico, que realmente ele tem Você, na hora que você passa, você já vê Sempre, né gente? Sempre, sempre Tem que ter alguma coisa, sempre tem que ter alguma coisa O disfarce óptico, gente, é visível Óbvio, né? Se é óptico, é pra ser visível Você olha e você realmente vê sua pele Poros bem sumidos Bem desaparecidos E é isso, gente O vídeo de hoje vai ser menor Acho que vai ser menor Sempre penso que vai ser menor Mesmo assunto sendo mais curto Mas nunca é, porque Porque eu falo demais E eu acabo me alongando em coisas que eu não deveria me alongar E eu acabo falando, 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 falando Mas o que eu queria dizer... Ah, sobre a embalagem Ó, últimas considerações sobre a embalagem Ele vem numa bisnaguinha assim Ele tem 30 gramas E aqui, o que eu achei o máximo É um pump Você tira o produto Eu não vou tirar agora, porque eu não vou gastar o produto Mas você aperta e o produto sai aqui E, gente, é muito cheiroso E é isso, gente Já falei demais Falei mais do que devia, gente Eu nunca consigo resumir Eu não consigo ser sintética Eu não... Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De me seguir nas redes sociais Todas elas ficam aqui no box de informação abaixo Deixa aqui abaixo também sugestões de vídeos que vocês querem ver De produtos que vocês testaram, gostaram, querem me falar Muitos produtos que eu trago aqui São de sugestões de vocês Eu juro que eu vou anotando tudinho E se eu não trouxe o produto aqui ainda É porque eu não achei, gente Mas os que eu acho, eu testo e trago aqui Beijo E até o próximo vídeo Tchau